O negócio é o seguinte, o negócio é ranqueado, tá ligado? Eu não quero saber de derrota, tá bom? Ai, que mapa bom. Mapa ótimo aí pra gente jogar um ranqueado, ainda mais da gente que não sabe jogar porra nenhuma, beleza? Eu já vou aí de caveira. Caveira, Zeca, me ajuda. RD, sério que você tá gravando? Sim, eu tô gravando, você quer... Não, eu vou gravando a nossa vitória, cara. Onde, cara? Onde? Aí, olha. Devo usar a bomba ainda, velho. Microfone? Tá. Não, mano, nós não temos microfone. Beleza? É nóis? Tamo junto? Você é um espanhol, seu gringo, seu boludo de merda. Eu não entendo isso, cara. Tá bom, Zeca, tá bom, Zeca, tá bom, Zeca, pelo amor de Deus. É, não precisa gritar, caralho. Ah, não deu tempo de pegar, mano. Aqui, alguém fecha aqui comigo, senão eles vão abrir aqui, ó. Ei, time, reforça essa palma, por favor. Eu não tenho mais reforço, não. Ah, não, a gente veio aqui. Tá achando que a reforça aqui tá em árvore? Ai, desce dessa mesa. Caralho. Os inimigos localizaram uma bomba... Eu não tenho reforço, não, não tenho reforço, não. O problema é seu, não é meu, não. Caralho, já estouraram a câmera da garagem? Não, né? Boa. Vou ficar aqui nessa câmera da garagem. Contigo tem? Então mate. Se vir na câmera, é só dar a calma, beleza? Não marca não. Beleza, beleza. Por favor. Boa, Zeca. O irmão do refém morreu, viu? Eu só vou avisar vocês. Mas era bomba. Mas o irmão do refém morreu igual, não é mesmo? Ah lá. Puta, que pariu, mano. De onde tu tomou? Recruta descendo escada, velho. Descendo escada? Aham. Qual escada? Aí mesmo, aqui, ó. Essa aqui onde tem a trepe com a... Essa aí que vocês estão olhando, que é o sorvete frio. Tem aí, sorvete. Sorvete frio. Cantinho. Ah, mano. Nossa, ele entrou dentro da cara da mulher aqui. Ele deu mole, ele botou a cara. Use filho de uma rapariga. Ah não, ele matou e eu achei que ele tinha morrido. Caiu, 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 caiu na escada. Eu vou arriscar, hein? Eu vou sair daqui. Ah, mano. O cara tá mirado aqui, velho. Na moral. Escada, mano. Tem um caído lá. Deixa o cara caído lá, velho. Deixa o cara caído lá. Ah, mentira. Olha onde é que eu tô antes de eu cair, cara. Deixa o cara rápido, deixa o cara rápido. Deixa o cara aí. Ele entrou. Caralho, vai, vai. O cara. Onde é que tá, mano? Olha lá, lá dentro. Nossa, eu não vou até sair do jogo. Caraca, ganhamos. Você é louco, filho. Oxe. Ele quitou. Deve que ele caiu, né? Ele quitou. Ah não, foi o outro que quitou. E como ele tava caído, ele morreu, né? Ah, então deu bom, pô. O time. Pelo amor. Presta atenção, se você cair e tiver só um amigo seu pra te reviver, e esse amigo morrer ou sair do jogo, você vai morrer automaticamente, porque se você não for doc, você não vai conseguir levantar. Mas já tinha um cara morto já? Não, aquele cara ligou atirei nele. Eu falei que tinha um cara caído. Eu derrubei, entendeu? Você precisa se levantar. Aquele cara, na verdade, que já tinha levantado. Era o Sledge. Não, o Sledge eu matei, pô. Sim, ele tava caído antes. O Fuse foi lá, levantou quando ele tacou o Fuse em mim. Só que nada a ver, cara. Atravessou toda a parede, os botões dele. Mesmo lugar, mano. Lá embaixo. Capelo. Lá embaixo, de novo? Aham. Me linda. O João olhando pra bomba, e a bomba não marca. Né? Aí o João localizou uma bomba. Vai tomar o T2, não adianta. Nossa, cego. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. Tem, tem bent. Tem bent. Falou. Eu queria entrar lá e destruir os bent. Encontrou uma bomba. Vai até lá e desative-a. Ô, Zeca, pega o desativador aqui, que eu não quero não. O desativador não está mais sob soado. O desativador foi recuperado. É, parei. Ah, porra. Tenta dominar o caminho de rato, velho. Isso é, eu quero saber por onde é que entra. Tá indo eu e o Zeca aqui por cima, mano. Ó, os bent, eu estou destruindo tudo, já é? Os bent está tudo destruído. Falta um, que eu não sei onde está. Mais três e eu já destruí. Tá indo eu e o Zeca aqui embaixo, já, mano. Quase dentro do objetivo. Mano, o Zeca é muito... Zeca, Zeca, calma aí que eu estou de drone. Aqui, Zeca, eu marquei, está de costas. Está vindo para cá, Zeca. Está vindo para cá, está com a doze. Caralho, velho. Tinha um buraco de minhoca. Iban, abre para mim aqui, rapidão. João, segue cá, ó. É... Ah, nem adiante. Eu sempre vou sozinho nessa porra. Porra. Mas deu mole, hein, velho. Ah, mas é porque eu não sabia que tinha um caminho de minhoca, porra. Porra, tu não conhece o mapa, não? Eu conheço, mas eu não sabia que tinha um cara lá. Eu pensei que seu drone estava vindo de lá. Não, eu marquei. Você viu que eu marquei. Não, mas eu pensei que o seu drone estava vindo de lá. Eu pensei que você já tinha olhado lá. Não vai ter problema não, porra. Relaxa, fica tranquilo. Aqui, RD. Aqui, RD. Está vindo aqui atrás do meu drone. Espera aí. Deixa eu tentar marcar. Tenta atrair ele para cá com o seu drone. Ah, já. Ele pegou, mano. Boa. Ele vai dar a cara aí. Ele está no cantinho da parede ali, ó. Nossa. Boa, João. Que varada, mané. Toma na boca. Aqui, João. Olha o outro ali, ó. Atira, cara. Calma aí, RD. Calma aí, RD. Não vai, não. Deixa eu ver a próxima. Aqui, João. Aqui, João. Aqui, João. Aqui, João. Tem aqui buraco de minhoca. Tem aqui buraco de minhoca. É, está o Jäger lá. Peguei, peguei, peguei. Pega aí, João. Pega aí. Aí dá parede aí, João. Parede, parede. Parede, parede, parede. Isso, isso. Ali está o buraquinho que ele abriu aí, ó. E agora, João? Tem drone, não? Tem drone, não? Tem não, mano. Eu vou entrar para morrer. Espera aí. Deixa eu ver. Não, pô. Entrar para morrer, não. Espera aí. Entra para matar, caralho. Ô, o Zeca saiu. Me dá cobertura. Recarregando. Porta aí, RD. Boa, João. Linda, moleque. O Zeca caiu, velho. Cadê o Zeca? Faleceu. Caiu. Falta é do Skype? Caraca, mano. Ixi, agora é cauda o Skype. Mas faltava um dele só. Faltava dois. Não é, não. Eu peguei aquele que estava lá no buraco de minhoca. Pega o multi. Pega o Hulk. Vou pegar o Bench. Bench. Vou pegar o Bench. Levar a capela? Oi, o Ed Bench. Agora não dá mais? Não dá capela porque a gente ganhou lá. É. Mas agora eu não sei. Academia, não. Pode ser academia, vai. Qual é essa? Ah, mano. O Zeca brincou, velho. Eu rei. Porra, Zeca. Volta aí. Eu caí. Preciso que entrar. Peguei um drone. O cara tentando pular com o drone aqui. 10 segundos. 5 segundos em contato. Peguei. Ah, velho. Tinha que reforçar aqui, ó. Tem mais reforço aí, não, João? Cadê? 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 Aqui, 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 ó. Sobe aqui. No banheiro, você fala aqui, ó. Não, pô. Cadê? Não, 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 não. Aqui, do outro lado, do outro lado. Aqui, João. Aqui, ó. Pode se vir as câmeras lá? Pode. E cuidado aí, ó. O foda é que a gente tem que fazer uma ligação, hein? Ai, tão varando, tão varando. Vou fazer uma ligação ali, beleza? Fiz uma ligação toda merda. Abriu aí. Eles tão atirando de longe. Eles tão com medo de botar a cara. Ó, tem um cara em cima de nós aqui, hein, mano? Cuidado aí, João. Não, não, não. Não abre, não. Deixa que eles abrem. Tá, eu tô esperando eles chegarem perto que eu vou explodir o C4. Acho que a Ribana atacou o troço aí. Ah. É notar a parede, João. Não é? Nossa, mano, nas costas, lindo. Como assim nas costas? Olha lá. Eu tava naquele quartinho do lado ali. Tá vendo? Olha a minha câmera aqui, João. Tem uma câmera que eu botei bem certinho. Deixa eu tentar marcar. Tá dronando lá. C4, apostos. Ó, marquei. Marquei. Marquei e quebrou. Ah, tomei, mano. Tomei. Ai, velho. Porra, mas... Ai, ai, ai. Meu Deus. Meu Deus. Olha o Black aqui, ó. Marquei. Black e Ae, a gente tá no mesmo lugar. Esquerda, rápido. Esquerda, rápido. Esquerda. Ae, ae também, ae também tá lá. Ah, ae também tá lá. DROVAD, 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 NA MISSÃO. ALIADOS ELIMINADOS. Paraca, mano. É um jump. Entrou no Play Fire, né? Zeca. Oi. Reage aí, meu filho. Vai começar aqui, escolhe o personagem. Escolhi primeiro que tu, rapaz. Espera aí, Reage aí. Piu. Para que bala aí, hein. Que build merda. Piu. Vamos ganhar Zeca, porra. Piu. Desliga isso aí, ó. Quem estiver assistindo alguma coisa. Fazendo favor. Fazendo favor. Tá no áudio do Carrilho aqui. Não, João. Fazendo favor. Fazendo favor, João. O Carrilho, eu te respondo aqui já. Só um instantinho, tá? Fazendo favor. Fazendo favor. Tio Lá. Tá assistindo o vídeo do RDMplay. Tá assistindo o vídeo do Zelda. Olha. Zelda? Zelda? Porra de Zelda. Irineu? Você não sabe nem eu. Hã? Zelda? Eu sou seu pai. Você já aceita o Jesus? Eu. Eu sou seu pai. Vai destruir meu drone da Twitch. 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 Fugir, fugir, fugir. Ah, fugir com o drone da Twitch. O pulso tá em cima, hein? Nossa, tô meio dos dois lados. Pulso em cima. Pelo menos eu ainda tô com a minha aqui, ó. Se liga. Cinco segundos. Poxa. Poxa. Não. O desativador está se... Eu vou descer lá e vou tentar... Não, pô. Preciso de cobertura pra abrir o seu pão. O desativador não está mais sobsuado. Pera, culpura. Ô, Zeca. Zeca. Não tem aquele buraco que a gente pula lá? Tem. Tem uma... Tem uma trap da Frost. Entendeu? Tá, Rafa. Dá o desativador. Você deve recuperar o desativador. Ô, Rafa. Já que tu é o Black, vem aqui com a ribana. Vem aqui com a ribana, Rafa. Cadê a ribana? Eu vou abrir o sapão. Cadê a ribana? Aqui. Não. Cadê a ribana? Quem é a ribana? É tu? Não aparece assim. Caraca, velho. Vai destruir meu drone. Vai destruir meu drone. Ah, velho. Porra. Quer que eu apareciar o sapão aqui? Ai, caralho. Ah, Zeca. Tá lá dentro a Frost, mano. Dentro da onde? Dentro da... Tô com a Shinda. Tô com a Shinda. Se você consegue pegar ele por trás, pô. Ninguém vai. Ninguém se manifesta. Tô com a Shinda. Meu. Que isso aí, Rafa? Pô, João. Ah, mano. Caraca, velho. Porra, batalei. Ela tá miada. Ela tá miada. O desativador foi protegido novamente. Boa, mas boa. Boa, boa, Rafa. Pelo menos tá tudo igual. Veja pelo lado bom. Como assim tá tudo igual? Peraí, Rafa. Deixa eu dronar aqui, mano. Boa, Rafa. Caraca. Vamos pegar a bunda aqui. O negócio é que eu acostumei com a arma do Sled. É quando eu pego a Twitch, velho. Quando eu pego a Twitch, eu fico sem saber o que fazer. Tem alguém ali? Não. Estão tudo embaixo, hein? Porra, o Rafa mata de susto, velho. Parando pra recarregar na frente da bala. O que é que são? O Pius tá lá embaixo. Cuidado aí. Tem drone, não? Não. Pezinho desgraçado. Tem drone, não? Tem. Tô sem drone. Ali, ali. Caraca. Tá esperando tu pular. Tem... Taca a granada, deixa aí cego. Não tem. Bora pro huracão. Esse boneco é muito lento, nego. Que barulhento. Ah, tá fechado essa bocha. Tá na minha frente, mano. Solta o drone aí, velho. Peraí, velho. O que é que eu vou fazer o que eu quero fazer? Fechado. Vou tentar uma coisa, mas não vai dar. Aqui tem drone mais, né? Se eu tivesse... Se eu tivesse a parada, ia ser o canal. Vai ter que ser o jeito. Vou... Ah, matou, morreu. Morreu. Boa, velho. Caraca, boa, mano. Linda. Mais sorvete frio. Tá louco. Oxe. Caraca, mas o pulso também é certo. Chega, hein. Mas tinha dois, ele ficou confuso. Caraca, eu tive a sorte de cair, ele não tá ali, velho. Mano do céu, o Rafa matou e morreu, velho. Boa, gente. Vamos lá, vamos finalizar, velho. Foi de bench. Olha lá, vai. Capela não pode. E aí, Zeca, diz aí. O que é que é a sala de vigilância e sala de contabilidade? Vamos lá, vamos lá. Lá é aquele lugar que tem um alçapão. Só a gente tomar cuidado. Ah, é o mesmo que te tapa, né? Lá não, gente. Academy 4, Academy 4, Academy 4, Academy 4, Academy 4, Academy 4. Boa. Já pretende, nego. Calma, segura a... Segura a pepeca. Open the checker. Open the checker. Vai. Deixa eu já... Abre aí um... Ó, parado. Faz uma ligação aí, Zeca. Véio, tem que ter vindo de... De castor e fechado essa porra aqui. Ô, faz assim, ó. Fecha lá pra mim, ó. Tá ligado? Lá onde você fechou aquela hora, João? Que eu vou colocar choque lá. Porque eles entraram por lá. Eu entendi a tweet. Lá onde eu morri? Tô fechando aqui, hein. Eu tenho quase certeza que vai ter fuse, né? Aqui ninguém tem, não? Tem um. Ô, Zeca. Mexe, Zeca. Aonde, João? Ah, ali, nessa aí. Ah, certo. Aí, ó. Pera aí. Vou sair daqui. Broni. Cuidado aí, Rafa. Ele tava na janela, ó. Tinho de calculete. Como é que achou? Com o meu bagulho aqui. Tô na tela. Passa a pão. Carai, véi. Ah, mano. Passa a pão? Ah, mano. De onde eu tomei, mano? A janela, a janela. Tava aberta a janela? Ah, ele abriu. Porra, deve ser que tu não falou, velho. Eu não sei. Eu pensei que você tinha visto a rede. Porra, mano. Ele abriu a janela, velho. No instante que eu saí. Tá drogando. Tá drogando. Tá drogando. Tá drogando. Tá drogando. Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar. Caralho. Vai trepando a janela aí, João. Na janela. Vai na ligação, ligação direita. Ligação, 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 João. Vai, vai, vai. Tá panorando, vai. Peraí, peraí. Tinha acertado, velho. Cê continuou atirando. Ó, acertou. Vira no pre-fighter ali naquele buraco. A esquerda aí. Da do lado esquerdo. A esquerda, esquerda. Onde cê tava mirando ali? Esquerda, João. Boa. Vira no pre-fighter ali. Caraca, linda, João. Mas não vai dar tempo, mano. Dentro é do pre-fighter. Aí, ó. Vira no pre-fighter. Vira no pre-fighter. Boa, João. Vai lá, vai lá. Baixa, baixa, baixa. Vai, vai, vai. Vai. Difusa, difusa, João. Difusa, João. Aí, aí. Boa, moleque. Caraca, velho. Jogou muito, João. Essa vai pro YouTube, molecada. Valeu. Jogou muito, mano. Primeira vez na vinda. Só por Deus, hein, mano. Caraca, jogou muito, João. Jogou muito, velho. Grave. Jogou muito. Ó, primeira vez, João. Fiquei primeirasso, moleque. Cê é louco, meu. Foi, tia, João. Ó, João, parabéns. Valeu. É que hoje eu estou, né, emocionado aqui. Hoje, mas valeu, galerinha. Fui lá, velho. 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 Tchau.